E aí, a praia é um festival Sabe o ano que eu vou como dar data E lembra, rei, rei, sai de sombra, lá, pá Ai, lembra, na torre, o morro, o som, o rima, chegou, prima, tá, lá Senta, alemina, não parece, a praia já sou, o sol, o dor, o dor, o rima, já E aí, a praia é um festival, o som, o rima, já, eu vou como dar data E aí, a praia é um, o som, 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 e tchau, 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 tchau. Amém. Amém.